Tem desenvolvido as ações também em outras partes do estado E agora nós vamos começar a parte mais musical, a parte mais dançante, a parte mais artística De toda a nossa noite, de toda a nossa casa E eu quero já convidar aqui o Black, que vai comandar o sarau do Black Que tem dança, tem música, tem poesia, tem muito mais, não é isso Black? Tudo bem gente? Eu escutei, eu quero saber, tudo bem? Eu quero alto, gente, olha só o que eu fiz Eu reuni a periferia do Rio de Janeiro e a periferia aqui de Paraty Alguns estão aqui, famílias aqui atrás de vocês vieram pra assistir Eu quero uma salva de palmas pra vocês, por favor Vamos lá Quem puder assiste, que esses jovens vieram, nunca superam num palco assim Pra eles é um sonho realizado participar da Flip E pra mim também, pro meu primeiro sarau aqui Bom, vamos começar então com música, sim ou não gente? Sim! Já viram que sou o cara da animação, eu quero a animação de vocês Com vocês, Marcelo Tá tudo certo aí, Marcelo? Dois minutos, então vamos lá Vamos começar então no agito, vem música Vamos lá? Eles não querem usar esse palco, eles estão dizendo que eles vão acabar se fraturando aqui em cima Então eles vão usar aqui embaixo Uma salva de palmas pra Family 7 Family Vamos lá gente! Sem perder tempo, porque é muita gente talentosa e a gente vai dar oportunidade pra eles Oi? Aqui é o único espaço que a gente tem Você não tem que se virar, jogar no chão, pular, ok? Quem quer falar sobre o grupo? Vem aqui Todo mundo tímido, calma aí Juntei aqui do meu lado, por favor Por favor, do meu lado Gente, uma salva de palmas, eles estão muito tímidos, gente Por favor, é verdade É a primeira apresentação de vocês aqui, no espaço da Flip? Não? É a segunda? Ah, eles não querem falar Então uma salva de palmas, eu adorei isso Vamos lá então Libera o som, DJ Se gostar, bate palmas, hein gente É tudo nosso Então uma salva de palmas, eu vou falar O que me gusta que a minha vida me ia levando Todos verem, vou estar negociando E a gente não pode deixar que eu, porque Ela me gusta a variazorinha Dá-me a variazorinha Me encanta a variazorinha Dá-me a variazorinha Ela me gusta a variazorinha Dá-me a variazorinha Me encanta a variazorinha Dá-me a variazorinha Boa noite! O que é isso? Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Foi fraco, foi fraco? Foi fraco, foi fraco, pode ser melhor, né? Tava frio, mas pode ser melhor. Boa noite! Boa noite! Aí sim, essa é a energia. Então, muito feliz em estar aqui hoje. Só tenho a agradecer aí ao Bruno, a todo mundo que tá aí junto hoje, que me trouxeram até aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E vou recitar duas poesias aqui que eu gosto muito, que eu acho super importantes pro momento. São poesias atemporal, né? Que vai passando o tempo, parece que é sempre pra aquele tempo. Mas eu acho muito importante pro momento que nós estamos comendo agora. E ela é mais ou menos assim. É que Mestre Cartola tinha toda razão. Por aqui, o mundo segue triturando os meus sonhos. Mas eu reajo em forma de poesia a cada letra que eu componho. São tempos difíceis pra quem acredita no amor. Eu solto mais um grito. Foi em vão. Ninguém ouviu o meu clamor. Vivemos num mundo sujo, cercado de terrorismo. Será que eles não entendem que estamos à beira de um abismo? Com ódio e rancor. É o estado em que tudo se encaminha. E esse lance de levar amor? Não é uma responsa só minha. Por mais amor e menos combate. E assim, todos fazendo sua parte. Buscar o topo, sim, mas sem pisar em ninguém. E assim, nós vamos muito mais além. Mas amor, por favor, é só o que eu peço. Para assim, colocarmos tudo em ordem e alcançarmos o nosso progresso. Essa outra que eu vou deixar aqui, ela fala muito sobre você aproveitar o seu dia. Essa dádiva aqui que nós estamos vivendo, esse presente. Então vamos curtir o momento. Vamos soltar nossas energias e emanar boas energias para o universo. E isso volta para a gente. É assim, ó. E a vida acontece assim, de repente. Com momentos felizes e tristes que nos tornam experientes. Como aquela fase de dor e angústia, sabe? Que simplesmente aconteceu, pois a felicidade sorri. Apenas para aquele que um dia sofreu e não deixou de viver em nenhum momento. Mesmo apesar de tempos difíceis que fogem do nosso entendimento. É que a vida se faz presente. Mas não é apenas sonho, é atitude. A vida se faz presente para quem busca plenitude. É que a vida gosta de quem gosta de viver. Então levanta, sacode a poeira e faça a tristeza desaparecer. E faça do hoje o melhor presente que já recebeu. Pois triste é aquele que só existiu e nesse curto tempo não viveu. Valeu, para a gente. Muito obrigado, gente. Vamos de música. Esse cara não é a 71, não. Ele, Marcelo, a 7. Faça uma palmas aí, gente. Vamos lá. Sabe meu microfone? Sim ou não? Se me chamar, vou te mandar tirar foto. Boa noite. Boa noite. Só para a gente gravar. Agora eu paro para de gravar. Boa noite. D, A, E, Alô. E, som, som, A, E, Alô. Não há mais estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou e acreditava que tudo era pra sempre, sem saber, viu, pra sempre, sempre acaba. Se lembra quando a gente chegou e acreditava que tudo era pra sempre, sem saber, 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 sem saber. Se lembrar, sem saber, 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 sem Não vou devagar porque já tirei pra seu lado Com esses sorrisos, porque já chorei demais Pelas de mim sinto mais forte, mas eles, quem sabe, só levam a certeza Diga muito por vencer, por cada ser Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das passas e das maçãs É preciso amor pra toda a infância Peço que cumprir a vida seja simplesmente compreender E toque-o em frente Com um velho boiadeiro, levando a boiada Eu vou confundir pela manha estrada Estrada só Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das passas e das maçãs É preciso amor pra poder forçar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora de a gente E o mundo vai embora Cada um de nós compõe a sua história e cada ser assim É no mundo adorado É de ser capaz É de ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das passas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Tanto devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e o ser Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Boa noite Muito obrigado Eu peço pras pessoas falarem logo e mostrarem logo o dom delas Porque é muito talento, é muita gente talentosa Mais uma cantora da periferia de Paraty Que eu tô conhecendo hoje, mas conheci pelo zap e trouxe pra cá Maravilhosa! É a pai aqui Eu queria fazer uma piada, não dá nem tempo Com vocês, Thay! Vamos lá, gente! Maravilhosa! Mais um morador de paradis Sobrevivendo em meio ao caos Pedindo todo dia ao pai Pra que livre-nos do mal A gente sabe o que acontece Sabe o que a media mostra O nosso centro histórico pra eles Entenda é o que importa Fecha as portas pra perigo O primo e os próprio morador Bandidão e engravatados São chamados de doutor Pra mim acabou Cansei só de observar os fatos Eles investem em campanha Lá no Java Falta asfato Será que ninguém percebe? Paraty pede socorro Quando os inocentes vão morrer Pra que se escute o choro De uma mãe que despediu do filho Que foi pra história e não voltou Porque foi variado na hora de ir embora O assalto na casa As Bahia foi palherta ao povo E se a PM não estiver preparo Vai rolar de novo Como aconteceu em março Comecinho de abril Vinte homens explodiram bancos Usando fuzil Ainda fugiram em duas lanchas Mano e todo mundo viu Rebando money da caixa Pra desse banco do Brasil Maraty pede socorro Você consegue escutar Pra quem vem de fora é lindo Do trevo ao quebra-mar Maraty pede socorro Você consegue entender Precisamos é de igualdade Pra cidade sobreviver Você consegue escutar Pra quem vem de fora é lindo Do trevo ao quebra-mar Maraty pede socorro Você consegue entender Precisamos é de igualdade Pra cidade sobreviver Eles desesperados Mas Bruno, que hora que eu vou entrar? Como é que vai acontecer? Eu sou muito ansiosa, uma semana falando pro meu Calma gente, calma, o seu dom vai Na hora certa vai fluir, agora é com você Poesia Ela tá nervosa, uma salva de palmas pra ela gente Por favor Olha a hora É Eu vou fazer uma poesia que ressalta A visibilidade negra Mais ou menos assim Eu sou a voz que não se cala Eu sou o grito da senzala Eu sou a negra que fugiu das mãos de um torturador Eu sou o foco dos racistas, o pesadelo dos fascistas Que em vão com suas críticas nos censurou Só que não dá pra esconder Não vão me fazer engolir Essa mentira que racismo no Brasil acabou Na liberdade de ir e vir Até nisso quero intervir Mas cês não vão calar minha boca Nem travar meu floco Tenho direito de lutar Eu sei onde eu quero chegar Não importa essas cara tortas Que a pleba faz quando a negra passar Sigo o conselho de ancestrais Eu corro em busca de mais Eu vou proteger o meu povo Mesmo que isso chegue a custar minha paz Eu sou guerreira Tive que aprender com a rua Eu vi, cresci e sobrevivi a essa verdade nua e crua Presenciei exclusão E fui a própria excluída Me lançaram de janta aos lobos E eu voltei liderando Matilhas Não convido do poder No nosso sangue corre liderança A gente busca igualdade desde a antiguidade Porque se não fosse assim Cês não iam suportar a vingança Ok, faz barulho aí, gente O Marcelo A gente se chama... Muito obrigado, Tataya O Marcelo diz não acredita só Que tem uma forma de fazer arte, não Ela veio com uma pegada mais periferia Mais islã E tem aqui mais dois escritores Que de repente tem uma linguagem mais tradicional E o espaço é pra todo mundo Marcelo de Pão Márcio Muniz Ibraena Rosito Por favor, Marcelo de Pão, gente Vamos lá Olha aqui, ó Agora é com vocês E aí, boa noite, galera Pessoal todo aqui gosta de poesia Sim Ih, muito fraco Muito fraco E aí, todo mundo Sim Então nós vamos fazer aqui uma dobradinha Eu vou começar aqui com um poema que eu gosto muito Que se chama Gente E aí ele começa assim Gosto de gente que dá a cara pra bater Gente que vibra Que sua Que é o que é Eu gosto de gente Gente que luta Que corre atrás do que quer Com a cara limpa Que não finge ser o que não é Gente dessa... Gosto dessa gente bonita Que tem o seu valor Gosto de gente que dá risada Que cai, se levanta Continua na estrada Sem vergonha de ser o que é Gosto de gente que aplaude Gosto de gente que dança Gosto de gente que até sem dente sorri Gosto de originalidade Gosto de gente batalhadora Que pega o trem da central Gosto de gente que busca Que troca a fantasia de gari pela roupa de carnaval Gosto de gente infeliz Que não deixa a vida passar Nem a peteca cair Que grita, que pula Que sabe, que tem a firmeza no olhar Gente que sabe o que quer E que cumpre com a palavra final Que sabe, que pensa no que faz Gente que é incapaz de cultivar o mal Que estende a mão Acolhe junto Chora junto Rir junto Eu gosto É de gente Faz barulho aí, gente! Só bate para o quê, gente, ok? Bacana, bacana demais Bacana demais Vamos lá, a poesia é tudo nosso Márcio Muniz, vamos lá Quem lê é o Dom Casmulo? Casmulo de todo mundo, né? Traiu ou não traiu? Bentinho O Casmulo? Creio que sim Pessoal, me tira para segurar um pouquinho Para a posição passar, tá? Ok 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 Então, pessoal, vamos lá Voltando aqui Então, quem leu? Traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu? Bentinho, o Casmulo, quem crê que sim Nós, leitores, oscilamos na dúvida Em verdade Os dois lados têm seus defensores e seus detratores Mas quem não quis conhecer os tais olhos de ressaca, de cigana oblíqua e de simulada? Quem não quis seguir Capitolina enquanto em meio a trama andava ela distraída ao encontro de Escobar ou apenas do mar? Quem vai saber? É esta trama em que tudo sabemos e ao mesmo tempo nada desconhecemos Se não as verdades por trás dos olhares de Bento Primeiro apaixonado, ávido, depois desconfiado, ciumento Até que, por fim, tomado pelo ódio, condena Aplica-lhe ele a pena O dedo acusatório apontado A eternidade da honra posta em dúvida Em seu romancesco relato Traiu ou não traiu? Amou ou não amou? Para nós, o que importa? O que nos resta, meros leitores, é ouvir atrás da porta Entre as páginas ditadas por Bentinho E escritas magistralmente por Machado E mesmo após reler, página por página, relato por relato Há de duvidar de um, fora de outro Até de si mesmo e sua capacidade de enxergar além do óbvio De pescar os detalhes subentendidos e que talvez revelem além do escrito Em meio a todas essas teorias e divagações Sigamos todos encantados, entregues às paixões e seus reflexos De que a obra trata E que não por acaso, mais de um século depois de escrita Ainda a dúvida nos suscita Tornando-nos não apenas espectadores Meros leitores Mas sim, condenados Assim como Capitu Viver a eternidade sob o estigma de uma dúvida Traiu ou não traiu? Bate palmas aí, gente Vamo lá, Aninha Bem, eu trago agora um poema também Faz parte do livro Lagarta Crisale da Borboleta De minha autoria Que ele é tão rebelde Mas tão rebelde Por conta, né Da questão de não gostar de ser rotulado Quem gosta de ser rotulado, né? Ninguém Alguém gosta aqui de levar um título no rótulo Ele é tão rebelde Que ele é livre de títulos, gente E aí ele começa assim Eu quero a liberdade que o oceano tem De beijar várias praias do mundo Eu quero abrir os braços E ser tocada pelo vento Que toca o mundo inteiro Eu quero ser como a gaivota Que plana no céu Livre Sem sinais de trânsito Ou ora pra tudo Eu quero a vida sem máscaras Em essência Eu quero o direito de querer O que eu quero E não o que me determinam Ter que querer Ok, bate palma aí, gente Tem que virar base Continuando E o que eu quero É simples E ao mesmo tempo imensurável Eu quero Sabe o que, gente? Usufruir do mando Faz barulho aí, galera Vamos lá, Márcio Muniz Sem viés políticos Apenas Pensamento O país não precisa De uma reforma da Previdência O que ele precisa E em regime de urgência É podar as asas Dos nossos parlamentares Todas as suas vantagens E cargos comissionados Pois em um país Com uma imensa massa De desempregados E letrados E assalariados O maior de todos os privilégios Tem sido ter como profissão O cargo de deputado Afinal Além de tudo aqui Antes dito Deixou de nos servir Para apenas ser do seu cargo servido Por isso eu digo Deixe de lado Seu político de estimação Deixe de lado As diferenças Com quem ideologicamente Pensa diferente Lute contra o inimigo De verdade Que espalha o medo E semeia a discórdia Para manter sempre A mesma história E se perpetuar no poder Enquanto eu e você O povo que produz e batalha Se esbofeteia E briga Por causa de migalhas Enquanto quem nos sacaneia Se banqueteia E a gente Se mata por nada E entre uma morte e outra Trabalha e trabalha Agora Até sem o merecido descanso E lhes pergunto Até quando Continuaremos entre nós brigando E o problema de verdade Se perpetuando Afinal Se colocarmos Na ponta do lápis Quem é o dono desse país? Então Me diz O que eu digo Não lhe condiz Se é certo Ver tudo Ir por água abaixo Tudo que a duras penas Fora antes conquistado Me diz Se é justo Em vez de buscar Uma melhoria Nivelar por baixo A maioria Limitando o acesso Cortando os direitos E dificultando até Aposentadorias Se você quer morrer trabalhando Se você quer seguir teimando Então Não há mais nada Que eu possa dizer Que vá te convencer Fique em paz E aguarde chegar aos 65 Para enfim começar a viver Até lá A gente mesmo discordando Trabalha Trabalha Para pagar imposto E sustentar A verdadeira mamada Ok faz barulho aí gente Vamos lá Muito obrigado Com vocês agora O gênio sem lúmpada O cara se chama Aladdin Vem Aladdin Bate palma aí gente Esse cara que foi responsável Eu trazia a galera aqui do rap Quem é a galera aqui do rap E ele me ajudou Não tem muito tempo Pra falar muita coisa Se apresenta e muda ver o teu som rapaz Prazer Eu sou Aladdin Organizador da Roda Cultural da Rodô Toda terça-feira na Rodoviária Como o nome sugere Sete e meia da noite Sete e meia da noite Sete e meia da noite Só o som de periferia de Paraty Faz barulho aí gente É daqui Vamos lá É Libera o som de ti Tudo bem Ao vivo e acordes Olha ele se empolgou Desceu do palco É que no rap Na essência A gente não tem palco É olho no olho Que nem a gente faz na Rodoviária Cara se ficar nessa Vai rolar combate aqui de rima Batalha de rima aí Tu se comporta hein Vamos lá Pro, 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 pro Cadê a mãozinha gente? Ei Ô Ei Ô Brinca com a gente Vamos lá Mestre Amor aí gente Olha a artista atrás Não é esse ó Eu to brincando aqui na hora errada Meu Deus É isso aí É isso aí Qual teu nome? Manda um beijo pra todo mundo Um beijo Pronto é isso Fala barulho aí gente Tá muito comportados? Tô de terra aqui mesmo Vem Ei Aham Tá Vem Hoje tem rap demorou Solto bum-bap e a caixa chia Silêncio se quebrou Tamo de olho igual a cia Quem é de ferro Vai enferrujar com a maresia Vício da rimba Pode causar tática Hoje tem rap demorou Solto bum-bap e a caixa chia Silêncio se quebrou Tamo de olho igual a cia Quem é de ferro Vai enferrujar com a maresia Vício da rima, pode causar Ritmo louco na poesia Em atrito com os picos, vai faísca As pontilines, perta carne que não é sadia Na correria o tempo nos fatia Eu queria dormir Três dias de acordar no Havaí Quem me dera primor, mas não sou de miludir Pois quando a noite faz calor Tem ataque de maruí, se não tem ventilador Sonhador tem dia a dia Eu resolvi viver meu sonho de compor E fazer frio com meus amigos No domingo ou qualquer dia Já virou ritual, a roda é com Santa Maria Tá molhada com a perinha prata Cheia de guardinha, quando lá nós manda o fogo Fazer que o doce de graganha Por isso que é minha meta, manda A ideia reta, sem hipocrisia Porque nós nem sempre andamos na linha Circunstância afeta, interpretação do poeta Para minha bicicleta com o carro da burguesia Hoje rap demorou, solto o bumbé Pega a chaxia, silêncio se quebra Tamo de olho igual a cia Vinha de ferro, vai enferrujar com a maresia Que se o da rima pode causar, tá que tarde Hoje tem rap demorou, solto o bumbé Pega a chaxia, sem se quebra Tamo de olho igual a cia Vinha de ferro, vai enferrujar com a maresia Que se o da rima pode causar Geralmente o rap trata de realidade Sem camuflar a verdade na laça da sociedade Cheia de moralidade, hipocrisia Ganância e vaidade fria Empatia, pega na competitividade Hoje em dia parece tarde Pra querer melhoria seria mais fácil Viola de cima do mundo dera um restart Até comigo, até o combate Como frio, eu não tenho mais o lado de que saia As vidas foram por uma minoria Por resto é amada, tem um copo, a chave Vem gatindo contra-ataque É puxa a boca, a gente paga Na rua, até dá de um mando de mira Nas grampas, é da frixão Eu morro em vagas, tipo a noite Vou acasar pelagem Pra mim também te mamando pra luzar O soco de uma família da Vale Visar a disciplina que ela é chave O que o pé faz e não fica suave Só saber se comportar a disciplina é a chave O que o pé faz e não fica suave Só saber se comportar a disciplina é a chave Hoje tem rap, demorou, solto com bebê, cachaxia Filêncio se quebrou, tamo de olho igual a cia Quem é de ferro, vai enferrujar com a maresia Viu da rima, pode causar tachica Hoje tem rap, demorou, solto com bebê, cachaxia Filêncio se quebrou, tamo de olho igual a cia Linha de ferro, vai enferrujar com a maresia Viu da rima, pode causar tachica Tchau, pro Obrigado, gente, valeu Muito obrigado, hein Se Deus quiser, ele está de volta aqui ano que vem Muito obrigado Vamos agora com a galerinha, pequenininha, grandinha Estão tudo ali quietinho Com vocês, Seven Family Vamos lá Sabe como funciona ele, este anote? Não pode ser ali em cima, não, senão a gente pode se machucar Outra coisa, a gente não gosta também de falar muito, não Outra coisa também A gente não quer dançar lá, quer dançar aqui Outra coisa também A gente faz freestyle na dança, ou seja, a gente inventa na hora Uma salva de palmas pra quem tem um dom Faz barulho aí, gente Libera o som, DJ Ih, vai usar o palco É tudo ao vivo e a cor, gente Cês tão gostando, gente? Vai barulho, gente Vai barulho, gente Vai barulho, bate palma, gente Vamos lá, gente Se diz bem, vamos lá, gente Com? X my sagen Boa! Sim B strayش E quem? Sim Assim Boa O O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?